Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje nós vamos fazer uma receita top. É um salgado maravilhoso, frito, com uma massa diferente. Fica top pessoal, a gente fez e amou. Espero que vocês gostem. Mas antes, dá aquele joinha, se inscreva, acione o sininho, compartilhe nas redes sociais. Bora lá pra essa receita top de hoje. Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje a gente vai gravar uma receita maravilhosa, fica top. É o tipo de um salgado frito, ou vamos dizer assim, meio parecido com um pastel. Com uma massa bem top, bem diferente pra vocês, tá? Então a gente vai necessitar de 500 ml de água, temperatura ambiente. Uma colher rasa de sal, pode ser de sopa ou... Vocês experimentam, você vai colocando um pouco aí pra não ficar muito forte, né? De sal, porque se não faz mal. Mas uma colher rasa de sopa de sal. Uma colher bem cheia de sopa, de fermento químico, né? Ou pó royal. Aqui, vai ser meia, meio copo, tá? Americano de óleo, ou azeite, você escolhe qual que você prefere. E a gente vai utilizar de aproximadamente 400, 500 gramas, mais ou menos, da farinha, tá? Não vai tudo a farinha de um quilo, não. Vai mais ou menos a metade dela, tá bom? Então eu vou misturar tudo aqui e já mostro pra vocês, só um minutinho, tá? E antes de eu encerrar essa parte, pessoal, aí é o seguinte, ó. A carne moída, você faz seu recheio, ou carne moída, ou frango. Você vai fazer seu recheio do jeito que você quiser. Você deixa o recheio pronto primeiro, pra depois começar a massa, tá? Enquanto isso, ele vai esfriando, porque não é legal você colocar o recheio quente. Pelo menos ele tem que estar morno ou frio, tá bom? Então, pessoal, vocês vão fazer o recheio do gosto de vocês. Seja de frango, seja de carne, seja de carne seca, seja de presunto e queijo, de salsicha. Vocês que vão escolher aí, de calabresa, de linguiça, vocês vão escolher o recheio, tá? Então, só um minutinho. Pessoal, aqui, ó, esse aqui é o ponto, tá? Aqui, ó, ela desgruda da mão. Foi mais ou menos uns 800 gramas de farinha de trigo. Tem que ficar bem durinha a massa, bem sequinha, tá? Que essa massa aqui, ela é uma massa molhada, tá, pessoal? Então, o que que acontece? Por ela ser uma massa molhada, ela suga a farinha, né? Então, vocês dão um ponto, vai aproximadamente 800 gramas de farinha de trigo, tá? De farinha pra farinha muda, ok? Então, vocês ficam ligados nisso. Agora, a gente vai deixar descansar por aproximadamente 10 minutinhos, tá? Tampada. E a gente vai deixar aqui pra gente começar a modelar nossos pastéisinhos, tá bom? Lembrando que a bancada vai utilizar bastante farinha, tá? Porque essa massa tem que ficar bem sequinha, tá bom? Então, só um minutinho, pessoal. A gente já vai fazer esses pastéisinhos maravilhosos aí pra nós comermos. Só um minutinho. Pessoal, ó, a gente vai esticar a massa, né? Bastante farinha na bancada. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, e vou dobrar, vou apertar, tá? Pra tirar o ar, ó. Com a mão mesmo, tá? Você pode passar a faca ou você pode, com um cortador desse aqui, ó. Você pode cortar aqui assim, ó, tá? Você vai cortar o pastelzinho aqui assim, ó, tá? Desse jeito, tá bom assim, ó. Eu não vou cortar aqui, que eu acho que não vai dar com uma mão só. Vamos ver. Ó, vai ficar bonitinho. E dá pra vender. Essa massa, pessoal, é maravilhosa. Ela fica com gosto mesmo de pastel. Uma delícia, tá? Olha que maravilha e facinho, né, ó. E saiu o pastelzinho perfeito, tá vendo? Então, a gente vai fazer isso, ok? Aperta bem e coloca num tabuleiro untado com bastante farinha, pessoal, tá bom? Ou você já vai fritando, tá? Essa massa, ela fica sequinha, maravilhosa e vale muito a pena fazer, tá, pessoal? Então, só um minutinho aqui e eu já mostro pra vocês o resultado, tá? Vocês viram? Facinho. Ó, pessoal, e eu tô abrindo mais ou menos nessa espessura aqui, ó. Tá? Eu não tô deixando muito frio não, porque eu tenho medo de rasgar. Mas se você quiser deixar mais fino, ele vai do seu, né, do seu critério, ó, tá? Que aqui a gente vai tirar esse excesso, né? Então, ela tá mais ou menos assim, ó. Essa espessura aqui, tá bom? Então, é rapidinho. A gente vai modelando aí os pastéiszinhos. Ai, que bonitinho que vai ficando. E ele não abre, pessoal. Uma massa maravilhosa. Vocês vão gostar muito. Vale muito a pena vocês fazerem. É um salgado diferente, né, frito. Maravilhoso. E vocês vão amar. Pessoal, aqui, ó, os pastelzinhos renderam 13 ao todo, tá? Um tamanho muito bom, ó. Ó, o tamanho da mão aqui, ó. Tá vendo? Então, ele rendeu um tanto bom, ó. Tá? Assim, ele ficou grande, não ficou pequeno, não. Tá? Ó. Pra vocês verem. Ó o tamanho dele. Ficou bem... Então, aqui, ó. Eu já coloquei um pra fritar. Vocês fritem óleo médio ou óleo quente, tá? Eu vou virar ele aqui. Deixa eu tentar ver se vai dar praia, né? Ai, peraí, pessoal. Com a mão esquerda, um negócio, né? Misericórdia. Ó, pessoal. Aqui, ó. Então, ele fica uma massa sequinha. Maravilhoso. Vale muito a pena vocês fazerem, tá? Ele não abre. Fica maravilhoso de verdade. É uma massa super, hiper saborosa. Tá bom? Eu achei melhor... Eu fiz duas receitas. Porque aqui em casa o pessoal gostou muito. Então, pessoal. É... Com água gelada, ele fica melhor pra trabalhar, tá? Eu achei que com água gelada, ele ficou bem melhor pra mim manusear ele. Então, fica a dica aí. Aí, eu vou fritar tudo aqui, ó. Ele fica muito bonito. E o gosto da massa é o gosto de pastel. Tá bom? Por mais que ele não pururuque, mas ele fica com gosto de massa de pastel. Ele fica bem sequinho, fica maravilhoso. Vocês vão gostar muito. Olha, é uma massa maravilhosa mesmo. Dá pra você vender legal. Tá bom? Então, é uma massa barata, gostosa, prática e vale muito a pena você fazer, tá? E fica muito bonito e muito gostoso. Então, só um minutinho aqui que eu já mostro pra vocês aqui todos fritos, tá? Óleo quente ou óleo médio, tá? Fogo médio, tá bom? É... Porque, pra ele não encharcar. Embora que essa massa, ela fica super seca. Vocês vão ver aí que beleza. Tá bom? Então, só um minutinho. Pessoal, aqui ó, a receita pronta. Ficou maravilhoso. Fica sequinho. Vale muito a pena vocês fazerem. Na hora que tá fritando, fica bem crocante. Uma dica que eu dou é a seguinte, ó. Além da água gelada, vocês abrem mais grossinho, tá? Porque, como ele é uma massa úmida, ele vai absorvendo, né? Vai ficando mais úmido conforme você vai deixando ele quietinho lá no tabuleiro, né? Esperando pra poder fritar. Então, ele mais grossinho, ele dá certinho pra gente fritar e deixar uns par dele assim montado. Agora, se for pra fazer a massa mais fininha, você tem que ir fazendo mais fininha e fritando. Não pode deixar ele descansando no tabuleiro pra você ir fritando, tá? Mas, gente, faz aí que ficou maravilhoso. O gosto de pastel é muito gostoso. Ele não pururuca, não. Como vocês estão vendo aí, ó. Mas, ele fica perfeito. Uma massa maravilhosa de verdade, tá? Fica sequinho. Não fica encharcado de forma alguma. Então, eu recomendo mesmo vocês fazerem porque é maravilhoso, tá? Eu cortei um aqui pra vocês verem, ó. Olha que delícia. Deixa eu ver se dá pra... Se eu chegar mais pra vocês terem uma noção aqui da massa. Mas, pessoal, fica maravilhoso. Ele fica com gosto realmente de pastel. Muito gostoso. Vocês vão gostar, tá? E a massa bem sequinha, como vocês estão vendo aí, ó. Faz aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita de hoje. Uma massa super barata. Que rende, né? Deu 13 pastéis no tamanho super bom. Então, eu espero que vocês façam o que vocês gostem. E essa foi a nossa dica de hoje. Essa delícia aqui. Pra um lanche da tarde. Chamar o pessoal aí, né? Reunir a família em volta da mesa. E degustar essas delícias aqui. Gente, um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E um dia abençoado a vocês aí. Beijo, pessoal. Pessoal, essa foi a nossa dica de hoje. Espero que vocês façam o que vocês gostem. Ficou show. Vocês vão amar. A gente fez duas receitas. E o pessoal aqui em casa adorou. Pessoal, então, eu só tenho a agradecer a vocês. Um beijo em cada coração. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Falou, galera.